Tudo bem, primeiro ano? Vamos lá, mais uma aula. Vamos continuar agora o Egito Antigo, correto? Vamos entrar agora numa parte que vai mostrar como que era a alimentação egípcia, né? Como que era, como a apostila coloca, a dieta egípcia, né? Vamos ver qual que era a alimentação base deles. A primeira coisa que nós temos que destacar é como que os historiadores conseguiram trazer para nós a alimentação. Qual que é a prova? Quais os vestígios que eles usaram para comprovar isso? Primeira coisa, eles faziam muitas pinturas nas paredes, né? Então, uma das coisas que a gente usa para detalhar a alimentação deles são essas pinturas. Outra coisa são os objetos deixados nas tumbas ou nos templos, certo? Que daí os arqueólogos acharam esses objetos. Nas tumbas tinham alguns detalhes de alimentos, né? Então, essa foi a base para saber como que eles se alimentaram, certo? Sabendo de como que a gente descobriu, vamos detalhar para vocês o seguinte. Que a base da alimentação era o trigo e a cevada. Ou seja, o pão e a bebida feita de cevada, que é a fermentada, que é a cerveja, tá? Então, o pão era a base e a fermentação da cevada, que gera a cerveja, também era a base da alimentação deles, tá? Na cerveja, eles também colocavam algumas ervas aromáticas, tá? Para dar um sabor, certo? Qual outras coisas, professor? Também eles plantavam rabanete, pepino, alho, cebola, ervilha, grão de bico, enfim. Essa variação de vegetais, né? Que também complementavam a sua alimentação. E tinha frutas também, como tâmaras, uva, figo, melão. Então, isso complementava a alimentação dos egípcios na Idade Antiga, certo? Ah, professor, e proteína animal? Não tinha ninguém que comia carne? Tinha sim, carne bovina. Mas ela era exclusividade dos ricos, tá? Das classes altas, né? Da pirâmide social, que eu já falei para vocês. Só quem tinha uma hierarquia alta que poderia consumir, então, essas carnes. Próxima coisa do que nós vamos entrar é em outros aspectos cotidianos. Que daí apostila atrás a questão das casas, né? Como que eram construídas? Como que funcionava a divisão das casas por hierarquia, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que nós temos que pensar é que assim. Lembra que eu comentava que o Rio Nilo, ele tinha momentos de cheia? Então, a primeira coisa que eles se adaptaram é em construir suas casas em partes mais elevadas, certo? Morros. Então, para quando tivesse a cheia, não estragar a casa, derrubar a casa e tudo mais. Então, eles previam isso. Vamos construir num local mais alto para não ter nenhum prejuízo, correto? Então, essa é a primeira ideia das casas, das moradias. A segunda é que as casas feitas dos pobres eram barro, junco, que é como se fosse um capim, uma grama alta, certo? Eles pegavam isso, misturavam com o barro para dar uma sustentação maior. Aí, construíam através desse barro. E madeira também para dar a sustentação dos lados da casa, né? Tanto também para o telhado. E a casa dos ricos, professor, como que era? Já usavam tijolos de barro, certo? Que, obviamente, levavam no fogo, deixavam no fogo esse tijolo, ele endurecia. E aí, é quase a ideia de hoje, né? Colocavam o tijolo sobre o outro e o barro no meio para fixar. Outro, usavam colunas de pedra, certo? Feitas de pedra como sustentação das casas. E o telhado era feito totalmente de madeira, tá? Outra coisa que nós temos que dizer é que as casas dos pobres não tinham muitos cômodos e também sem mobília, né? Era praticamente o local que eles iam dormir e tudo mais. Já dos ricos, vários cômodos, mobílias luxuosas, dependendo da sua hierarquia social, certo? E, dependendo, a casa do rico, ela normalmente tinha mais de um andar, certo? Para dar conta das pessoas que moravam, né? E sem falar os palácios dos faraós também, que tinham partes de ouro. Era bem luxuoso essa parte da hierarquia mais de cima. E a roupa, como que eram feitas as roupas? O que eles usavam? Primeira coisa que a gente tem que destacar é que as roupas eram feitas de linho, certo? Um material bem leve. E, normalmente, a maioria da população usava esse linho sem tingir. Então, era uma roupa branca, tá? A maioria da população, principalmente os pobres, né? Não tinham condição de tingir. E isso mostrava a hierarquia social também, né? Quem poderia tingir a roupa era o topo da pirâmide social, certo? E esses ricos também se ornamentavam de joias, né? Adereços, certo? Que mostrava a distinção social também, né? O mais rico e o mais pobre. E o faraó, mais ainda, né? Que usava até aquele pano na cabeça, que era como se fosse uma coroa dele, né? Então, isso é tudo distinção social. O homem, ele usava saia, né? Mais curta. E as mulheres usavam vestido longo, tá? Essa era a base das roupas usadas por todos. E as crianças, professor? Ela, normalmente, as crianças ficavam nuas mesmo. E também raspavam as cabeças das crianças pra higienização. Evitar piolhos e tudo mais. Então, mantinham a cabeça da criança raspada, o cabelo, desculpe. Então, era mais fácil de higienizar com isso, né? Outra coisa, os povos egípcios também, eles tinham o costume de ter práticas de natação. Obviamente, o rio enorme ali, o Nilo, né? Caça, luta, jogos de tabuleiro. As crianças faziam bolas de couro, pião, carrinho, bonecos também, tá? Então, era um costume deles isso. Agora, vamos entrar num assunto, que é um dos mais importantes do Egito, né? Que é a sua religião, né? As características da religião egípcia, até hoje, chamam muita atenção, né? Tanto em filmes e tudo mais. Então, a primeira coisa que nós temos que destacar, né? É que eles eram politeístas. Ou seja, acreditavam em vários deuses. Básico, né? E também acreditavam na vida após a morte. Isso explica a mumificação, né? Que é uma coisa que todos conhecem do Egito. Então, eles acreditavam que a pessoa voltava depois de sua morte, tá? E uma das coisas que eles cultuavam, que era mais importante, vamos dizer assim, eram os elementos naturais, né? Terra, ar, fogo e tudo mais. Vou dar alguns exemplos, né? O Ra, Deus Ra, ele era o Deus do Sol. Jeb, era o Deus da Terra. Rep, cheias do Rio Nilo. Era o Deus que controlava as cheias do Rio Nilo. Shu, era o Deus do ar. Nut, Deus do céu. Então, eles acreditavam que esses elementos, cada um vai ter o seu Deus, né? Daí, eles pediam a ajuda deles nos seus determinados ramos, né? Nos seus determinados elementos, certo? E os deuses, eles poderiam ter três características diferentes. Antropomórfica, que era características humanas, poderia ter o corpo humano, certo? Zoomórfica, que era o corpo de animal, poderia ter. Ou antropozomórfica, poderia ter cabeça de animal e corpo de humano, tá? Esses três características, os deuses tinham. A gente pode procurar imagem dos deuses, pode aparecer um humano só. Característica de humanos, mas ele era um deus. Ou só animal, uma águia, um falcão, também poderia ser um deus. E a mistura dos dois, que a gente vê bastante, né? O chacal, com a cabeça de... Desculpe, a cabeça do chacal e o corpo de humano. Então, tinha todas essas tipos de misturas, tá? As características dos deuses. Outra coisa que nós temos que dizer, que era tão importante a religião, que ela influenciava outros ramos também, não ficava só no âmbito da religião. Ela influenciava na arte, medicina, literatura e principalmente governo, né? Que o faraó, ele é o representante na terra dos deuses, certo? Para você entender a importância da religião na política egípcia. Então, quem fazia o intermédio dos deuses com os seres humanos é o faraó. Então, a religião, ela influenciava muito a política, certo? E também as pessoas acreditavam que tinham que seguir as leis e as justiças divinas. Porque depois, quem iria julgar essas pessoas, né? Na hora da sua morte, seriam os deuses. E dependendo de como eles agiam com os deuses, daí não teria salvação dessas pessoas, tá? Então, a justiça e as leis dos deuses, eles tinham que seguir de forma regrada, né? Contínua, senão na hora do julgamento não passaria, certo? Agora, nós vamos entrar em uma das coisas mais importantes também na religião egípcia, que é mumificação, que tem em filmes e tudo mais, né? É uma das coisas mais trabalhadas em filmes. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, a vida após a morte, eles tinham essa crença, eles acreditavam na vida após a morte. Então, obviamente que a mumificação vai ser algo, a técnica de mumificação vai ser algo muito importante para eles, né? Para que, professor? Preservar o corpo, tá? Se a pessoa vai voltar, tem que preservar o corpo intacto para ela poder retornar. Então, ah, professor, como que funcionava essa mumificação? Todos tinham a mesma forma de mumificação? Não. Era pela hierarquia socioeconômica. Sócio se fosse importante, um cargo importante como um sacerdote, um faraó, né? E econômica porque quem tinha bens, né? Quem poderia arcar com uma mumificação. Então, a hierarquia que conduzia como que iria ser mumificado a pessoa, né? Para poder retornar. A mumificação mais top, vamos dizer assim, da hierarquia maior, de faraós e tudo mais, sacerdotes, A primeira passo dessa mumificação é que vinha um sacerdote, né? E ele lavava o corpo do morto, né? Desse faraó com ervas aromáticas, né? Lavava com água e eram ervas aromáticas. Essa era a primeira fase. A segunda fase, vinha outra pessoa, geralmente que tinham conhecimentos de medicina, né? Que a medicina no Egito foi muito importante. Então, o que ele fazia? Tirava o cérebro pelo nariz, com pinças de ferro, certo? Então, tirava pelo nariz o cérebro e colocava em um vaso com um líquido que era como se fosse uma cera, uma resina, né? De origem vegetal que iria conservar esse cérebro ali. Próximo passo, ele tirava os outros órgãos desse faraó, enfim, qualquer outro ser humano que estava sendo mumificado. Eles faziam um corte no abdômen, né? E iria tirando esses órgãos e colocando nesses vasos também para conservar esse órgão, certo? E todos esses vasos eram deixados de lado de onde iria ser feito o sarcófago, né? A tumba dessa pessoa que iria ser mumificada, certo? Então, deixava os vasinhos lá com os órgãos do lado da tumba. Outra coisa importante é que o coração era considerado o centro da inteligência, né? A força vital vinha do coração. Então, o coração era um órgão que eles não tiravam do corpo. Eles deixavam o coração ali porque era muito importante para o ser humano e eles tinham essa crença, né? Então, o coração era deixado dentro do corpo da pessoa. Após esse processo, o corpo, só com o coração, é jogado sal nele, tá? Cobrem ele todo de sal. E deixam esse sal por 40 dias, tá? Ah, professor, para quê? Para desidratar a pele, certo? Por isso que a gente vê muitas múmias, né? Tipo, fixas, né? Porque realmente o sal, ele enrijece a pele, né? Tira tudo que é líquido. Aí, obviamente, conserva o corpo, né? Não vai apodrecer. Certo? Próximo processo, olha que longo que é o processo. O próximo, o corpo é lavado com óleos, né? Óleos aromáticos. Depois é jogado uma goma arábica, que eles tiram sais do rio Nilo, certo? E esses sais, que eles tiram, para fazer tipo de uma etapa, né? Para passar no corpo, é chamado de goma arábica. E também cominho, que é o tempero que a gente conhece. Faz tudo isso e passa no corpo da múmia, né? Depois que já passou no processo de sal. E o final de tudo, aliás, penúltimo, né? Eles jogam sobre eles betume. Betume é tipo de um, elementos químicos que geram um composto líquido bem viscoso. É como se fosse o piche que é usado no asfalto. Como se fosse aquele líquido preto bem viscoso, né? Que gruda. Então, eles passam isso. Hoje é tirado esse betume do petróleo, dos derivados do petróleo. Então, esse betume é de origem natural. Ele é gerado na natureza. Então, eles pegam esse betume e passam no corpo também, como uma forma de conservar também. E o último passo. Passam aquela bandagem de linho, né? Que é o tecido. Passam no corpo inteiro dele, certo? E, dependendo da sua classe social, colocam joias, amuletos, tudo com pensamento de proteção, né? Isso vai proteger eles, certo? Ah, professor, e o pobre? O que acontece com os abaixos, né? Escravos, camponeses e tudo mais. Eles são enrolados, né? Mas não passa por processo nenhum. Eles são enrolados e jogados na areia, certo? Enrolam, cavam na areia e jogam, né? Que eles acreditavam que o sol, a temperatura que tem nas areias, iria manter o corpo dessa pessoa também. Certo? Finalizamos por aqui. Tem mais uma parte do Egito, que é a última dos deuses. E daí a gente já entra na Núbia, certo? Valeu, gente!